A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é um líder. Ele é um líder governador de music e de dança. Além disso, ele é um líder. O que é o líder? A gente escreveu um líder de Nádha Brahm. Por que eu não me lembro. Nádha Brahm é um líder de Nádha Brahm. Por que ele é um líder de Nádha Brahm. Como você lembra de Nádha Brahm dentro do Nádha. Nádha Brahm é um líder em什麼? Não é que não se lembra de Nádha Brahm, mas não é que não tem nada. Quando você fala sobre Nádha Brahm, a pessoa é um líder que faz o Nádha Brahm. O que é o que é o que é? O que é que a gente tem que fazer o que quer dizer que tem que fazer um amigo, porque tem que fazer um amigo que está em um amigo, mas não é que é um amigo que está fazendo isso. Porque eu não tenho que fazer um amigo que está em mimar um amigo que está em mimar. E daqui a gente tem que fazer um amigo que está em mimar, Eu tive um problema como eu, eu tive um problema com os primeiros que tinha participado, como os brasileiros da sociedade. Todos os países estão em casa. Quando eles estão em casa, eles estavam em casa com o que os brasileiros foram feitas. Então, todos os artistas estão sendo fechados. Se não fossem na radio, na TV, na qualquer programa, não fossem novos. Mas se não fossem mais um grande emprego para os artistas. Se você quiser ouvir, ouvir, ou se sentir, se sentir que você conhece algum sengitado. Então, todos os outros que estão chegando, eles estão entendendo, eles estão entendendo, e eles estão entendendo. E muitos outros que estão ficando em casa. Por exemplo, não há um hotel, não há um hotel, não há um hotel, não há um hotel, em fã rádio, hirabai, podía funcionar... SD万... oi estavam vários todos aqui. Então, o dia do que saiba havia, quando estava no sistema, ele estava a sair dos dias, ou uma saiba, porque na noite todo o dia, o dia do que saiba foi, consegura estava aostar. por isso que o número de limites é muito menor. Por isso, o número de asustas não tem um problema, mas sim, se você também conhece o nosso grupo, mas ainda não conseguimos fazer isso. Eu já vi a gente, mas eu sei que o cara está em mimar, eu não sei se o mundo acontece, eu não sei se você não está ouvindo, mas eu sei que o mundo está ouvindo, porque eu não sei se você está ouvindo, E desde que este momento, o que aconteceu com isso, eu estava muito difícil de falar sobre isso. Agora, eu estava muito difícil de falar sobre isso. Então, eu fiquei entendendo isso, eu estava conversando. Eu estava falando sobre isso. Então, o senhor disse que era muito importante, Sim, se separaram, microbes cervejaом, mas que sabem, é de casa. Nem hamam, vou ver aqui. Auso o Boa Saburu. Fausto minha parte da Speloatternção. Sentimento na Praia Capilar. Falei, profilo, cura como, Váltima da Vedeira União. alle que 여�投ra girl bon帅 cadára, MárQU Márqu lineal inteiras, E aí E aí E aí E aí O Entonces O As pessoas passaram antes, que eu não fazia? Ela dizia a banda onde você sabe o que é que oumannia? Às vezes as pessoas passaram a ouvir a ouvir mas hoje a tarde. Nesse momento não se deixou. Se não fosse mais divertido porque eram mais uéros. Temos um deslizamento de luz para cima e um deslizador. Mas quando estávamos, ele nos subiu os dois. Então, eles fizeram uma história de regra. Os nossos filhos foram fechados e eles fizeram a casa, mas eu não me deixei o mesmo tempo. Os os filhos foram fechados. Os filhos foram fechados. Os filhos foram fechados. Então, isso é o mesmo que o que eu fiz. tem um A gente tem que ver com a gente, por que tem muito tempo, mas com a gente, por que não tem nada a pena, não há dinheiro para ter um evento. Quando a gente está e a gente tem que pagar muito mais tempo, e a gente tem que pagar um todo o mundo. mas o Brasil ao Brasil, E então, ele disse que todos os grupos de idios, não lhe entregou um tróiça. Ele tinha que ter sido o que era. Então, ele também fez esse tipo de pílpia. Então, o senhor fez o que o senhor fez muito mais um sábado na casa do mandiro. Do que ele fez isso. Quando ele fez isso, ele fez isso. Então, ele fez isso de ter uma família de idios. Ele fez isso. Ele fez isso de ser um sábado na casa do mandiro. Então, o bapa também não vai falar, mas o bapa sempre tem um pouco, mas o bapa, o bapa sabe o que ele tem. O bapa sabe o que ele está fazendo. Porque o bapa sabe, 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 Segundo o que as pessoas que estão sendo questionados, não estão sendo questionados, mas não estão sendo questionados. E aí, a gente não conseguiu atirar mais. A gente não conseguiu atirar mais. Então todos os estudos incluem. Por que o primeiro vídeo teve este vídeo, por que esse vídeo foi o automático para fazer isso. O que você sabe, você sabe, e você sabe, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe. Então ele está trabalhando. Então esse é automático, e a sua sua consciência. E aí, o que você vê, o que você vê o que você vê o que você vê? em dia, eu não tenho mais de fazer isso. Mas por aí a pessoa tinha que se arrumar, e tinha que se não terça, eu não tinha que tentar fazer isso. Mas por isso, todos estavam me preparando, mas a gente estava fazendo isso. Nós falamos, tudo é assim, é como um bom, mas todos os seus terços, não se vê não, é assim, se não se trata da minha vida. E aí O que é isso? A gente viu novamente. Mas o que lhe chegou a performance aqui? Ela disse que eu não sei se não está quando eu vou fazer isso. Mas eu tenho certeza que... Puta em conta, tu quer fazer isso, se eu não tenho com certeza que não sei. Ele ganhou um medal, jogou-mei. Agora, ele ganhou uma peça que ele ganhou. Então pode ser valido. ... ... ... ... ... ... ... O que eu quero dizer é que temos muito, aqui temos um trabalho muito bonito, que cada vez em que temos temos o que fazer, mas nós temos que estarmos bem, mas o que a gente diz que a gente não tem em todo, a gente não tem que se manter, porque a gente não tem que se manter, Depois do que o que ele faz isso, pela primeira vez que ele faz, ele faz isso, ele faz isso. Então, ele fez isso, que ele fez isso, ele fez isso. Não se esqueça de dizer que ele fez isso, ele fez isso. E quando ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Quando ele está no pinto antes a عhöle. Você percebe como os���iros gordos e os radianos do seu dinheiro. Você está no palco, você está no palco, você está no palco. Quando você está no prudente, você não está. Você também vai me dizer o que não tem sido? Muito bom. Um tempo, um tempo. Um tempo, desde que hoje o dia, um dia comercial, um dia que está no dia. Um dia, um dia, um dia adiante, um dia adiante, um dia adiante. Um dia, um dia adiante. Um dia, um dia, um dia e o dia. Um dia que ele fez isso aqui. Um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia frio. O que é isso? É muito grande. Todos os dias, estão fazendo isso. Todos os dias, estão fazendo isso. Eu disse, Senhor, você está fazendo isso, mas se manter isso, se manter isso, não é só isso. O que é isso? O que é isso? O mundo do mundo é o país. Os Estados Unidos do mundo é a Nelly... Os Estados Unidos do mundo. Os casos do mundo, os pais, os pais, os pais, o mundo, a todos os pais... Os pais derrotados são filmados. O mundo é o trabalho que suja... Porque hoje, ela é sua vida, ainda é a melhor forma, Então eu ainda não tenho a palavra. É mesmo que eu 감사합니다. Então eu já me lembro bastante, quatro horas e três, quatro horas, eu já pensei que há 4 horas e uma pessoa que todo mundo está em rígido. E os downrisos gravados são artistas. O programa aconteceu, a forma de fazer o que as pessoas estão passando. Temos que comem, o que todos estão se tornando, outros lugares. Então, não havia este lugar, não havia esse lugar. Não havia este lugar. O que é isso? não conseguiu fazer isso, mas o que ele fez isso é muito bom. Por isso, o que ele fez o que ele fez, que ele fez um grupo de Vingarpoor-Choudhuri, que ele fez um grupo de Lanca-Drivak, então ele fez isso, A gente se tornou muito cultura. Sobre-se o melhor que nós temos... Eles viram em R. M. R. rhy. Ele fez um cavalo, quando ele fez um cavalo... Já fiz um cavalo emprego... A parte da minha casa... Em mim já o trabalho, EU fazia um cavalo esforço... Há tudo embora assim, eu vou ter certeza. Não deixei, eu já não fizemos... A gente precisa de muitos filmes, então a gente precisa de um filme. E eles vão regularizar aети. E assim, quando não fizer uma fama inteira como um população com as fama, tudo a gente precisa de um filmado. E as fama também foramuk 18$. Na verdade, o grande vez que foram aqueles malos, eles foramukados. Então, isso é muito importante, e isso é muito importante, e isso é muito importante. O que é isso? eles handsome, eles o fi todo mundo. Olha porque todos eles estão tão bem, eles estão tão focada, eles estão tão focada, em um, são muito o consumo regular, porque eles estão tão feito na nossa justamente por causa, e eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Vos decos ativados, eles estão tão focada. Eles estão tão focada. Eu só estou fatta. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que estar subindo a sua vida assim, se não chegará, Porém, saqueça é o concurso... Saqueça é muito bom. Só isso é destruído. O trabalho são escolhidos e não... Para ser cada um ano, eu escolhi todos os anos na sua vida. Tudo tempo apresenta e tudo isso ainda não é direito. O papel é regular, porque o papel é uma vez que fica comido... O papel é uma coisa muito boa. Ótimo, goa para a processo de uma profecias. Todos eles tinham um só que às vezes, não falam. E aí, o que é isso? No dia em Deus, para começar a convocar essa essas coisas. Eu te juro, acumpriu à Nathocqueira. Eu te juro também, acima do nosso trabalho. Eu te juro, não, eu não, eu deixo isso. Eu te juro, acima do nosso trabalho. Eu me falava com que é o meu trabalho. Eu me falava com aons de todas as pessoas que não podem acontecer. Mas os moradores eram muito pesquisados. Mas se passem bem à frente depois que eles se sentem. Então quando eu aprendi o que eu aprendi, eu conheci o que eu aprendi. Eu aprendi o que eu aprendi. Eu sempre aprendi com isso e eu aprendi com a causa de como o que eu aprendi. Eu aprendi com a causa de como o que eu aprendi. Eu aprendi, e eu aprendi a vida. Mas isso foi desenvolvendo a vida. Eu aprendi com os anos de conhecimento. Quando ele saiu a dança, ele deve fazer um passo para fazer o músico. Ele deve limpar um grupo de músicos e as massas de músicos. Nunca não tinha bota de músicos e mandados de músicos. E a partir de meio que a gente, ela possui que as músicas, sua sabrosa. A Nós também o Então você sabe, e tudo isso que você fala, balancedemente é uma resolução. Então, naquela época, eu acho que terei quezbole a se dar uma forma de que eu o que vamos fazer, eu não viva sua maneira, eu tinha um tipo de dúvidas, eu não tinha que fazer, eu tive que irmos fazer um técnico do teto prez tacar, mas eu tinha que fazer um técnico com o Departamento do RMS, mas um pupper que durante o tempo, se ele não está a partir de um filme. Então, em cada vez mais um filme, a gente se lembra de uma música. Então a gente se lembra disso, se ele lembra de música, isso é isso. Então, isso era sempre um filme pra cantar, que infelizamos um filme dos t indirectos, C&B apoiado lá no Brasil, compramos isso. São 5 anos e os 60 anos, 10 anos e o Odysse. Os dinos são todos os danças. São os dinos, os ganadores e os bimbaoq, os dinos foram sempre alcanhar. Eu deficiar o que estábamos. Depois de estar compartilhando. Depois de fazer uma faça direita sobre o que fazaken para a gente, eu aprendi para a gente com o dança. Essa é a cor Kala de 100 anos. Mais eu sempre aprendi com o que madeinha de 100 anos, em gente, então eu aprendi para as pessoas. Eu comprei a audição com a graduação, eu aprendi uma edição com uma direita em algum lugar. Hoje em dia não tinha sido um grupo de diretrizes, mas não tinha sido um grupo de diretrizes. Mas a gente já fez um grupo de programas sobre a radio, mas os dias foram muito diferentes. Por isso, eu não tinha sido um grupo de programas. A radio concert, como se chama Jagjit Singh Gajalal. O que eu disse que era o Mokharji, Sujad Hussein Khan, Grijadevi e Mohamad Mohamad Gajalalal. Por isso, o que eu disse que ele não conseguiu. O que eu disse que todos os concertam, ele conseguiu. Então, eu disse que ele não conseguiu. Eu me lembro que era muito grande. Eu me lembro de mim, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu não consegui fazer nada. No meu trabalho, no meu trabalho, eu morro por dia, no meu trabalho, eu morro por anos atrás. Eu não sei se que é um programa de cinema, não sei se que é um programa de cinema, o monteramento, a parte de este programa e são diversos, artistas que tem esse programa. Eles tem esse programa. Eles tem como concerto, o local, o bem possível para o ladrinhos, eles têm realizado esse programa. Isso é um programa. O programa foi criado para cada área. Os programas são muito artistas. Isso significa que os outros eram 20 anos. Quando a gente faz isso, ele era um trabalho para fazer isso. Todos os programas estão com a saúde. Eles estão fazendo isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou prestar economicos a palavra para todos os princípios. Vos muitos outros grupos de vida, precisamos de um grupo de trabalho. Para fazer um grupo de trabalho, podemos fazer um grupo de trabalho. O que a gente sabe que é uma coisa que não tem a ser. Não tem a ser. Então, como a gente tem que entender a cultura, a sociedade, a gente tem que entender. O que a gente sabe que a gente tem que entender a uma coisa que é uma coisa que a gente tem que entender. E aí, o que o professor, o professor se ofereceu o ensaiado. A professora... O professor, a professora de ensaiado, o professor, muito trabalho nesses. A professora de ensaiado é o ensaiado. Agora, professor de ensaiado e ensaiado porbitos do que os professores. o Brasil, os vincios do Brasil, os Estados Unidos, nos Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos porque os Estados Unidos completamente no Brasil, mas tudo certo? Eu não consigo pensar o que eu posso aflutar, se eu conseguir fazer uma coisa. Se eu conseguir achar qualquer coisa, se eu conseguir conseguir alguma coisa, e eu não conseguir conseguir fazer uma coisa. Mas eu não conseguir fazer ela. A coisa que eu posso fazer alguma coisa, não conseguir dar nenhuma coisa para fazer isso. O que é o que é o que é? porque eles estavam lendo. Então, se eu estiver lá, eu fui lá. E ele era capaz de aprender muitos anos. E como eu aprendi, eu não consegui fazer isso. Eu aprendi muito bem no meu trabalho. Eu fiz todos os nossos amigos. Eu te recordo. Eu te recordo. Eu te recordo a Ghanapurás, para que eu tenha que ter a mão do que eu tenha recordado. Eu te recordo, eu te recordo. Se você me disse, eu te recordo, eu te recordo. Eu te recordo. Não, eu te recordo. Eu te recordo. Eu te recordo. Eu te aprendo. Muito obrigado, muito obrigado! Mas isso que podia ter falado, não entendia. Mas o que ele estava entendido ao mesmo tempo, o que havia existido foi assim, não era assim. Mas eles eles estavam ficando totalmente um pouco depois de ter falado. A vida era tão feliz. Isso era um problema. Quando estava a cada um momento, não estava se tornando no meio, mas não estava se tornando. No problema. Seguro. 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 Coisas da. Demand a comercial. Everybody is running a commercial. So não sei o que está sendo a verdadeira? Coisas da calistaria, assim? Não há nada. A fama da família, tinha sido a humilha, e a família está chegando. A família está chegando. A família tem uma coisa acima de ouvir o idioma assim. Tão é como é que eles são a poder? Quando você gostou de ouvir a câmera, ele estava olhando para o que você gostou, mas o que aconteceu aconteceu, que você pense que isso estava olhando para fazer o seu trabalho. Mas o que você gostou de ouvir a música, que você gostou de ouvir. Então, o que você gostou do vídeo, o que você gostou do vídeo do vídeo, como você gostou do vídeo antes, as pessoas gostaram do vídeo, que há um grande grande, todos os grupos de culturas têm uma história. Então, como é que o turismo fez, se eu ver, o pessoal que eles fizeram, o pessoal que eles fizeram o trabalho, eles fizeram o trabalho. E aí eles fizeram a vontade de ser abençado, eles fizeram a vontade de ser abençado, e eles fizeram a vontade de aprender o conhecimento. Eles fizeram a vontade. Para o que você está fazendo com esse pai de paz, o que você está fazendo com essa história, a gente já fez um pouco com muita experiência, sem o que eu não tenho. Para mim, eu já disse que todos os outros personagens não conseguiam, mas não conseguiam, mas eu não consegui ter um grande dinheiro, o que eu estava fazendo com as pessoas, mas eu já não consegui ter em paz. Aqui esду, alguns personagens estão fazendo com essa história, que eles estão fazendo isso. Então, os nossos filhos foram fechados. Todos esses filhos foram fechados. A gente falou que não foi fechado por que eles estão fazendo isso. Eles foram fechados, porque eles foram fechados. Eles foram fechados. Então, government. Vocês estão acessados? Eles não estão acessados. Porque você não tem que ser fechado? Precisamos de dizer que todo mundo nos conhecemos. Todo mundo está só que tudo estão pensando. Se a gente não perde como a pessoa. O que é que é que é isso? Apenas do povo é uma mulher por causa de la saúde, não se odeia nem a mulher por causa da saúde. Então, principalmente, eu uses as filhos, mas não tem que ser venha de ser venha casa. Esses são os filhos de mãe sem assistir, bom o público, eles estão conseguindo. Ainda não conhecia o mundo. Mas não conhecia o mundo, não conhecia o mundo só. Mas não conhecia o mundo, não conhecia o mundo. Não conhecia o mundo, não conhecia o mundo. Quando eu cresci, eu cresciam muito em casa. Eu sempre me deixei muito. Por isso, eu me aprendi. Eu sempre aprendi o mundo. Eu sempre me sempre me lembro. e é muito feliz e esses vivos estão muito à base do corpo. Mas, quando a alma está vida, o corpo está muito abacido. Porém porque o corpo está tendo muito muito abacido. Se a gente serτηendido, o corpo está bem para a base, mas o corpo está se divertindo. Se matar o corpo está dispense sobre o corpo, o corpo está capaz de fazer um filho, a pessoa está capaz de fazer um grande valor. O que é isso? Como a gente tem que fazer um trabalho em toda a sociedade. Eu também consegui fazer isso porque eu não aprendi. Eu não aprendi muito. Eu sempre aprendi muito. Eu aprendi muito, fazendo música, dance, etc. Eu aprendi muito. Não tive que ter muito tempo, de ter um ponto de vista, nos sentidos. Então, eles também fizeram muito o culturismo. Eles fizeram muito várias culturias. Eles fizeram muito tempo. Eles fizeram muito tempo. Eles fizeram muito tempo, mas o que estão fazendo é assim? Mas, por isso, eles fizeram muito tempo. Eles fizeram muito tempo. Não fizeram muito tempo. Eles fizeram muito tempo. Não, 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 não. Mas não, não, todos os artistas têm tocado. Mas conheciam que todos os artistas operam. Vamos lá então, vamos lá. Aqui não há nada, não teria que ser a maisada. Não teria que ir para o direito. Não teria que aprender. Não teria que ir. Não pode não fazer isso. Não pode não fazer isso, porque não pode fazer isso. Como é que vai? Como é que vai evoluir? Porém, isso tudo é negativo. Isso tudo é negativo. Já há quatro anos. Tudo é um problema. Como é que a gente vive? Isso é isso. Porém, isso tudo é possível. A gente tem um problema de vida em que a gente está fazendo. O que é que é isso? Então, eles foram desmarcados. O que foi a professora de Deus? Eu sabia que eu estava correndo. Eu saia que eu tenho que sober. O que é isso? O que foi a professora? Eu não sabia que ele estava falando assim. Então, ele estava sendo difícil. Foi isso. Mas... Não, não tem nada de verdade. Não há nada. a gente falou, que a gente já ganhou o convite... Como você influencia em paz... E agora, às vezes eu vi a paz, isso foi a vontade de falar, como a gente já ganhou o convite, o convite em paz, o convite em paz, isso é uma paz, para porque eu tomo falar, sinceramente, porque a gente não conseguiu fazer isso, não conseguiu saber o que eu consegui fazer isso, então não conseguiu fazer isso, A gente tem visto esta história para sempre. Para a gente, o que tem esta história de estar agora? A gente também tem que amar a gente. Então, o que quer a gente fazer? E aí, vai trabalhar com todas as pessoas. Há gente não tem que ver e só perceber a gente. Não tem que ver e só perceber a gente. Mas os nossos filhos foram feitos. Seus os filhos foram feitos. Eles foram feitos. Mas eles foram feitos. Mas eles foram feitos. Mas quando eles falaram, eles foram feitos. Mas eles foram feitos. A questão é essa. Mas eles falaram de conhecimento. Mas é um reino. O que é um reino? M Goblin, Jai Adora, se você quiser esse motivo, que não se esqueça de quê? Mas não você esqueça, que você possa dizer, que vocês precisam dizer. Mas o que você não conhece as requerimentos, isso é um motivo de que a sociedade se abençoe. Para que as situações, As eu me aprecio muito bem, eu me conheço mesmo em servidores e colegas que estavam présentes foram seis, Mas nós não nos sentimos. Eu gostei. Eu gostei. Mas, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Mas nós nos sentimos, e quando sentimos, acima da vida. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei do que tudo passar. Eu gostei. Eu gostei, não. Então, eu só me falo novamente, quando eu me falo de calma. Eu me falo de calma e eu deixo de calma. Quando eu me falo de calma, eu comecei que todos os bons livros que estão, eu comecei muito. Eu comecei que eu me falo de calma. Isso é muito interessante. Então eu me falo de calma. Eu me falo de calma e ela está no dia. Mano que ele estava muito feliz e ele estava desculpando, ele estava esticando muito feliz e eu estava desculpando, mas o que ele estava se acreditando, ele estava com medo de ser um homem e o que ele estava levado. Ele estava levando os cairos da vida e não estava ficando muito. Essa gente estava em casa e estava ficando. Ele chegou à sua mente, e ele também que saiu ler um ótimo para fazer isso. E ele ainda fez isso. E o que você pensou que eles ficam a fazer na minha vida? Ou que alguém se sentiu. Ou eu não se sentiu. Mas ela foi de uma vida. Ela foi dada aí. Ela foi dela e eu consegui. Os pensamentos eram assustados. O que ketespas? Asves-se. Sempre que nós devo ensinar. Beleza. O que é que é isso? Eu não sei se que a gente tem que fazer isso, eu não sei se que as pessoas que estão aqui, eu não sei se que a gente tem que ir embora, se que a gente tem que ir embora. Mas o que eu estou falando é que a gente tem que estar fazendo isso, como se tem que estar fazendo isso, a gente está sem descoberta. Então, o que eu não sei se que a gente tem que ter essas pessoas. No momento em que o que eu estou ficando, eles estão começando aqui com a comercial. A gente não se vê, não se vê, não se vê, não se vê. Nada mais que eu não acho que você pode ser capaz de fazer uma coisa que você não conseguiu. Você não conseguiu ver esse filme hoje em dia que você não conseguiu. Essa é a verdade. Porque ela estava sendo apresentada por 나무ia e pela TV, e isso não conseguiu. Ela estava fazendo um pouco mais de história. Não conseguiu fazer isso. Não conseguiu fazer isso. Mas o nosso objetivo de começar a ser o seu amor, o nosso objetivo é sempre que seja a nossa vida. Então a gente começa a cometer como um homem. A gente começa a ter em paz. A gente começa a ter em paz. O que elas são transformadoras? Eles estão no sujeito de ter paz. Es decir que eles não têm que fugir ao seu homem? Entra a ser uma espelha. Não conseguimos lembrar. Quem me dizia? Seju gaja, se eu não conseguiria nas ruas, mas não conseguia fazer o trabalho de vida. Não conseguia fazer o trabalho de vida. Não conseguia ter feito isso, mas não conseguia fazer o trabalho de vida. não conseguisse mais eles não conseguissem a parte de nós existe os dias Lá você não conseguisse a luta quem eu não conseguisse eu não conseguisse eu me pedisse tu puedes conseguir eu não conseguisse ele as pessoas ela atribui não conseguisse você não conseguisse isso ele ia ele Não, 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 não. Pois o ensino é que, seja o mesmo que seja dito, Dino Nannath. Não é todo tudo, simplesmente o mesmo que não seja dito. Não existe onde a gente vive na vida de água, onde está hoje a gente vive com o seu redor para o seu passado. E aí, não existe onde há mais é que a gente vive com a gente, então o que tem estudar novos que estão a fazer, como eles têm um grupo de 2,5 anos em 20 anos, a cidade foi na textura, mas o mundo está aqui, não é tudo à cabeça, o mundo está aqui na textura, o mundo está lá atrás. O mundo está bem com eles, mas quando o mundo está aqui, eles estão aqui na textura, mas as pessoas estão aqui, que são essas palavras? o que é que elas estão aqui? Na segunda semana, o Estado não aconteceu noелю. O Estado não aconteceu no número 1. O Estado não aconteceu no Brasil. Os antigos dizem que a gente não sabe como o povo, o povo está aqui no mundo, o povo está aqui no mundo, o povo está aqui no mundo. Todos os antigos vivem o povo está aqui no mundo está aqui no mundo. A sociedade que é uma questão, o que é que é o que é o que é? Eles estão novos. Eles estão nos atingindo por um lugar, eles estão acreditando por um lugar. Eles estão acreditando por um lugar que há um lugar de pensar que eles estão acreditando. Seguinte, vocês não podem ouvir isso, eles estão fazendo as coisas muito importantes. É um passo a passo que. Só nos interesse. Por isso, as pessoas não entendiam, mas não entendem nada. Nenhum, quem está, pensa-se? Então, o dia, está muito bem. Então, como você diz no time, o título, já estávamos um vídeo com a outra política, mas, como a gente respondeu, há muito do outro idioma para dizer que eles têmido falar da obra, mas não têm nada que fazer. O que isso é o clássico? Quando eles dizem o clássico, eles dizem o clássico. Então, ele dizem que eles dizem. Esse premio é muito legal. Esse é o clássico. A gente não conseguiu fazer música com a música Indian. A galera não quer dizer que assistiu em música. Rabindra Srangit lá com uma música com a música. Como vão chegar 2020? Mas nos nossos artistas estão se transformando em música. Nos nossos artistas nos permanentem. Nos nossos artistas foram sempre com a música clássica. que você.... Deixa em falar Objectivo, você não deixa. Até que você se sente, mas nãoQuiu e disse, não se senta para todo o quê, nem não se senta para te carregar, mas se sentar para o atalho. Mencionamos isso. Para estudar, para estudar, não se procuramos por aí, não conseguimos aprender. Não podemos discutir, não precisamos ouvir todos os candidatos, não conseguimos ter que fazer ... ... ... ... Então, como vocês falaram, não derramaram. Os senhores, os senhores foram. O que eles foram, o que eles foram? O que eles foram, o que eles foram? Então, eles foram. E então, em seguida, a gente não conseguiu. Os senhores foram um pouco mais do que. Então, eles estão aqui. Ele falou que esteja virando alguma coisa. Ele disse que ele estava indo para o outro. Ele disse que ele estava indo para o outro. Ele disse que ele era uma criança de vidha, minha mãe. Ele disse que ele tinha medo de não ser uma criança. Ele disse que ele era uma criança. Ele era um garoto. Muito bem, muito bem. No dia, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia. Por quê? Todos os paises, todos os paises. Os paises não têm um problema no momento. No momento no momento. No momento no momento. No momento no momento. Então, quando você quer quebrado oso, você não quer quebrado. O que é isso? Todos eles estão indo, não é? Tudo o que a gente tem. A gente tem que falar, que não, não é? Todos eles estão indo, eles estão indo. Todos eles estão indo, para que eles não sejam. Eu, como eu, por isso, eu, para isso, eu, eu, por isso, em todos os seus carros. Eu, por isso, eu, todos os seus carros, eu, por isso, eu, por isso, eu, por isso, não. Todos nós já somos de um petróleo para as pessoas, e, enfim, o que eu quero dizer, é que eu estou fazendo um pouco melhor assim que eu não tenho nada disso. Então é uma coisa que eu estou fazendo muito importante. Então pessoal, eles ficam animados no mesmo tempo ou sobre como eu tenho gostado. Ele disse que é uma equipe morada, se tornar uma vida, não é um dia. Não se tornou a festa de cada dia. Se esse estra, que os homens têm sido tão grande, que qualquer coisa é tão grande, não é mais grande. Por isso, não é muito importante, e com a palmação do trabalho, não tem mais que a vida. se mantém. Isso também, se desenvolver, seja como um antigo, ou sim de trabalhar, não sei se você conhecer. Não tem aí. Pensar nas situações do pessoal, não tem. Então é que isso está acontecendo, dessa situação está acontecendo, Então, uma vez que elas passaram, anos atrás de um homem, a manhante, um homem fraque, o homem naturalmente fazia sozinha, eles faziam a qual ele foi utilizada, a manhante com a manhante, essa foi a gente do que feliz. A manhante, quando eles passaram para que a manhante , ele voltou os bebês, O que é a gente que está fazendo isso? É isso aí. É isso aí. Não é isso aí. A gente tem que aprender com a cultura. A gente tem que aprender a aprender. A gente tem que aprender a aprender. A gente tem que aprender. O que é o que é o que é o que é o que é? Não é um problema. A sociedade, a gente, tem que fazer isso, que a gente não tem que fazer isso, que a gente não tem que fazer isso, que a gente não tem que fazer isso. E a partir da um tempo, o que nós ainda estamos fazendo um destino com os músicos. Então, nós estamos conseguindo a Apartheid para o Sankt, que a Sankt, é a palavra de Apartheid para o Travado. Então, o que nós ainda estamos conseguindo a Apartheid para a Apartheid para a Apartheid para o Amar de Sankt. A gente tem que fazer isso. Para isso, a gente trabalha com esse trabalho. Ele tem que fazer isso. Eu aprendi com a vida, com a vida, com a vida. Eu aprendi com isso. Então, eu sei que a gente tem que entender onde ele fizeram, como as pessoas que divulgaram o que eles fizeram e que logo ele virou. Essa é a partir de ser autoridade que esses sistemas que eles fizeram. Então, a partir de ser legal, faz desigualdhantes que ele fizeram. Então, eles fizeram a partir de ser Shoela, a partir de ser Kalagad Batajak, de ser Oral. Essa é a partir de ser autoridade líderes. Amém. Amém.